E nós estamos num campo de batalha, justamente. É um campo de batalha porque significa ser o aberto. E a gente está... A parte do que a gente gostaria de fazer com a sua oficina é de trazer vocês para a discussão, para a gente pensar em que educação aberta a gente quer. Porque é muito fácil você fazer um acordo e colocar seus vídeos numa plataforma X e deixar lá, e assumir que só porque está ali é grátis, é bom para todo mundo. Não é tão simples assim. Simplesmente o que está grátis, disponível no YouTube, ou que está disponível em algum lugar, não é necessariamente o caso. Pode ser muito bom. Pode ser excelente que você colocou o seu vídeo no YouTube, pode ser muito bacana uma parceria com o Google para fazer alguma coisa, mas tem que entender as limitações, as implicações dessas parcerias e do que está acontecendo. E num cenário onde a gente está chegando ao ponto onde existe um cerceamento até dos bens físicos, mas particularmente dos bens digitais e de quem controla isso, é importante a gente pensar em como a gente constrói essa noção de educação aberta. Então, qual é a diferença entre um portal educacional regido pelo MEC, e colocar todos os conteúdos do MEC no Flickr? Quando o Flickr vendeu as fotos do pessoal do Yahoo, eles ficaram possessos, mas eram os termos. Você colocou? Qual o problema? Depois voltaram atrás, mas as pessoas ficaram possessas com isso. Existem parcerias que são boas por certas razões, a gente não entende muito bem, a gente não para para pensar muito em como essas parcerias têm certas consequências. Os termos estão lá. A gente pensa que o mais fácil e o grátis resolvem o nosso problema. Na verdade, a gente está procurando pelo aberto. E o aberto é muito diferente. Então, a gente tem uma noção de educação aberta como sendo uma coisa positiva, mas a gente está em um campo de batalha. A gente precisa que os sistemas educacionais se atentem a essa diferença para construir um tipo de educação aberta que leve a esse tipo de prática. Na hora que você deposita o seu conteúdo e depois ele não está mais disponível, você não vai conseguir fazer com que as pessoas remixem, reutilizem. Se a plataforma não permite que você altere, modifique, crie uma comunidade, isso não vai acontecer. Nenhuma prática colaborativa vai acontecer. Se a plataforma pede só para você ficar vendo um vídeo atrás do outro e fazer um questionário no final, isso não vai fomentar a prática pedagógica que você está buscando. A gente tem que criar esses espaços de educação aberta. Por um lado, a gente tem essa muito focalizada em um ambiente centralizado. A gente vai precisar de 10 universidades online, não precisa de mais nada. De consumo desses produtos. Você paga pelo curso, recebe a certificação e está resolvido. Numa hora muito à crítica do sistema determinista e que ela é destrutiva. Na própria linguagem dos fundadores, a gente vai destruir o resto porque só precisa da gente. E isso contempla poucos, que é o que você estava falando. Isso contempla muito pouca gente. 10 universidades não contemplam a diversidade humana. Nem linguística, nem cultural, nem qualquer outra. E não há espaço para isso. E a outra que a gente quer construir, que é essa muito mais capilar. Você fomentar a redundância, ter muita gente fazendo muita coisa de maneiras diferentes. Você ter essa cultura de participação, de remix, que as pessoas consigam se apropriar do outro para fazer um pouco melhor, um pouco diferente, um pouco mais apropriado. Para poder engajar colaborativamente, trazer o bem comum ser algo comum, colaborativo, e não o bem comum, que é o que eu te dou para você usar. Essa conscientização do processo, você usar o material didático, não só consumi-lo, mas entender como ele foi feito e como ele pode ser modificado, porque ele é passivo de modificação. O livro didático não é o fim da palavra, ele é o começo de uma discussão. Emergente, porque a gente não sabe. Se você fecha, você não dá margem para coisas diferentes acontecerem. Se você simplesmente coloca um vídeo online para a pessoa clicar, você não sabe o que pode acontecer se ele fosse aberto, o que acontece com aquele remix. Você não dá margem para nada acontecer. Você simplesmente dá margem para as coisas serem como elas são. Essa coisa da coexistência, que é bom ter um provedor de vídeos e cursos online, que é o Coursera. Pode ser ótimo, para muita gente vai ser uma solução para vários problemas. Mas eu não quero que você me destrua para poder sobreviver. A gente pode coexistir. O teu mercado é um, esse mercado aqui é outro, educação é pública, é outra história. E aí